Saudade, palavra rica, que matiza e fica Dentro de um coração Da felicidade morta E uma saudade comporta Trazida de uma paixão Saudades tenho de alguém Uma saudade que vem De uma distância sem fim Será que ela também Na falta de outro alguém Sente saudade de mim Eu vivo sempre pensando Meus olhos vivem chorando Não tenho felicidade Estou morrendo aos poucos O que me deixa mais louco É a maldita saudade Eu vivo sempre pensando Eu não sei se você